Vamos nesse vídeo conversar um pouco mais sobre vendas. Primeiro, por que eu estou conversando sobre isso com você nos últimos dias? Porque amanhã, se você estiver assistindo o vídeo no dia que ele está sendo postado, está sendo postado um domingo, amanhã, segunda-feira, vai iniciar o workshop Aumente Suas Vendas. É um workshop que eu vou fazer especificamente para quem tem um negócio ou para quem pretende ter um negócio para aprender a vender, aprender a divulgar o seu negócio, o produto ou serviço através da internet, enfim. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Tem um link aqui abaixo para você participar. E eu quero já, nesses vídeos, eu estou te dando dicas práticas. Fiz alguns vídeos passados também dando algumas dicas práticas e quero dar uma dica prática, 100% prática aqui para você que tem um negócio. Que é como que você ajuda, como que você facilita a pessoa a escolher seus produtos ou serviços? Isso aqui faz parte, isso que eu vou conversar com você, faz parte do primeiro encontro que a gente vai ter no workshop, onde eu vou explicar os sete truques psicológicos para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Isso aqui faz parte do que eu vou conversar lá. Mas o que é isso? É você, como que você ajuda a pessoa a escolher? Existe uma coisa chamada paradoxo das escolhas. Paradoxo das escolhas. O que é isso? Quando a gente tem várias opções de uma coisa e muitas opções similares, a gente trava. A gente trava. A gente não sabe o que escolher. Quando tem muitas opções similares, você não sabe o que escolher. É decidir cansa. Decidir cansa. Então, o que é preciso você fazer tendo um negócio? Você precisa mostrar para uma pessoa, é simplesmente ajudar ela a escolher. Você mostrar para ela, isso aqui é o mais interessante para você. Você mostrar isso. Vou te dar um exemplo prático de algo que aconteceu comigo para você entender como que isso realmente funciona e funciona muito bem. Esses dias eu fui em uma loja olhar uma geladeira. E aí, eu estava lá olhando a geladeira e essas geladeiras enormes e tudo mais, eu estava olhando lá várias, devia ter umas, sei lá, de 10 a 15 geladeiras muito parecidas. Mudava um pouquinho a marca, uma porta abria assim, outra assado, mas enfim, era tudo muito parecido. E estavam lá os preços. R$4.000, R$3.900 e pouco, R$4.500, não sei o que, tudo nessa faixa. E aí, tinha uma geladeira, uma geladeira, estava lá, R$2.500, R$2.500, uma geladeira diante de todas elas. E aí, nessa que estava R$2.500, tinha um escrito lá em amarelo e tal, para mostrar que realmente estava em promoção e tal. Então, o que que essa empresa estava fazendo? Ela estava ajudando a escolher. Se tudo ali, você coloca todas as geladeiras ali, tudo ao mesmo preço, você vai olhar e falar assim, não, mas e aí? Qual que é a escolha? Não sabe. Quando você mostra ali uma evidência, você tem tudo muito parecido e tem uma que é bem mais em conta, você fala, nossa, eu vou escolher essa daqui, eu vou escolher essa daqui. E isso pode ter certeza, não é à toa, não é uma coisa, é intencional, é intencional. Então, você precisa também fazer isso. Você precisa mostrar para a pessoa. Então, se você tem, por exemplo, você vem de óculos, tem lá muitos óculos parecidos. Então, se você tem vários óculos parecidos e todos eles custam R$300, se você coloca um a R$200, isso chama a atenção. Isso ajuda a pessoa a escolher. Mostre qual que é a opção mais interessante. Isso aí, às vezes, como eu estou dizendo, às vezes a gente acha que é ter muitas opções. Então, por exemplo, para quem trabalha com roupa, nossa, tem lá dezenas de roupas para mostrar. Nossa, é tantas que eu fico até... Quando você dá muitas opções, a pessoa normalmente tem a tendência de deixar para depois. E esse depois, muitas vezes, é nunca. Ela fala, nossa, eu vou ter que pensar. Ela fala, vou ter que pensar. Por quê? É tanta opção parecida, eu estou tão na dúvida que eu vou ter que pensar. E o fato dela pensar muito, pode ser que ela não volte depois. Então, ajude a pessoa a escolher. Isso aqui é uma pincelada do que a gente vai conversar no workshop Aumente Suas Vendas. Então, de novo, se você não faz parte ainda, clica aqui. É de graça. É online. Você vai aprender, assim, não tem... Eu só não vou falar o que eu não souber ou o que não der tempo ou o que não fizer sentido para o momento. Mas não vai ter nada a esconder o jogo. Então, se você tem um negócio ou pretende ter, você precisa aprender a vender. E nesse workshop você vai aprender exatamente isso. Beleza? Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. E dá um like aqui no vídeo também. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.